Marcelo teve que começar o dia varrendo a papelada da calçada. Os papéis estão entrando todos para dentro da empresa, dentro da oficina, né? Nos arredores desta escola, propagandas de candidatos forravam a rua. A cena se repetia em frente a este outro colégio. Telespectadores enviaram muitos vídeos para o WhatsApp da TV Alterosa, mostrando a sujeira política em todo o Estado. Não é o papelzinho que vai fazer eu votar num candidato, né? São políticos mal educados. A Superintendência de Limpeza Urbana da capital deslocou 900 garis e dois caminhões para os locais onde houve votação. Do dia 30 de setembro até o dia 3 deste mês, a SLU recolheu 12 toneladas de material eleitoral. Falta de respeito com a população porque se vem uma chuva, aí os bueiros vão entupir. É um absurdo, não tinha necessidade disso, né? O que deixa nós mais indignados é que eles pagam para poder espalhar, mas não pagam a gente para poder limpar. O salário da gente continua a mesma coisa. E o salário que nós recebemos não chega nem a cobrir esse prejuízo todo aí. Para amenizar a situação, o TRE fez uma parceria com o Corpo de Bombeiros e criou pontos de coleta de material de campanha em 57 cidades do Estado. Os caminhões, lotados de cavaletes e santinhos, vão ser levados para uma associação de reciclagem. Todos os candidatos, partidos, eles podem, na véspera da eleição, reunir todo esse material, trazer para as unidades do Corpo de Bombeiros. Em apoio ao sistema eleitoral, nós estamos recebendo justamente para evitar acidentes, incêndios, enchentes e contribuir para esse processo de democracia sem sujeira. Conclamamos os candidatos, a presidente da República, no caso de Minas Gerais, a sujarem o menos possível as cidades. O eleitor não quer mais esse tipo de propaganda, sem dúvida alguma. E os tais santinhos provocaram acidentes ainda por cima. Um absurdo esse desrespeito dos candidatos. Doze pessoas deram entrada no Hospital João XXIII por causa de tombos ao escorregarem nos papéis jogados pelo chão. Uma pessoa sofreu traumatismo crâniano leve, outra uma fratura exposta na perna. E a nossa equipe conversou com uma mulher que quebrou o pé. Juliana está de molho em casa por pelo menos 30 dias. A nutricionista, de 29 anos, quebrou o pé quando voltava da votação. Ela escorregou numa rua cheia de propaganda eleitoral. Acabei pisando em falso num sobressalto da calçada, coberto por alguns papéis. E aí, nisso, virei o pé. Minutos antes de se machucar, Juliana havia fotografado a sujeira no passeio, em frente à escola onde voltou. A foto foi postada nas redes sociais, assim como esta outra, que mostra a moça com o pé enfaixado, saindo do hospital. Ela fez questão de registrar um boletim de ocorrência e já contabiliza os prejuízos com a licença do trabalho. Agora os gastos com a reabilitação desse pé, afastamento pelo INSS. Que além do prejuízo financeiro, tem outro prejuízo. No segundo turno, você não vai dar conta de votar? Não vou conseguir. Acho que não. Porque é difícil deslocar com o pé, até readaptar isso, essa nova realidade. E também tem a questão de que na minha zona eleitoral, a minha sessão fica no segundo andar de um colégio que tem escada. Vamos ver se eu vou conseguir. E não foi apenas Juliana que se acidentou na calçada durante o processo eleitoral. Em Belo Horizonte, outras 11 pessoas deram entrada no hospital João XXIII, vítimas de quedas por escorregões nos Santinhos de Políticos. Uma mulher teve fratura e continua internada.